O sol nascente é tão belo Vovô? Ah, é que essa menina é insistente mesmo, né? Ela esteve aqui ontem, mas não deixaram ela entrar? Ontem era dia de visita E ela é de menor, foi desacompanhada E eu não acho aconselhável Mas hoje eu não estou desacompanhada, seu Matosinho E como o senhor deve ter percebido, eu já passei um pouquinho de ser menor de idade Então agora nós vamos poder visitar o Fundo da Luz? Vê a documentação Identidade Se arruma logo para o Matinho Tem visita Vamo, vamo, vamo! O senhor? Eu não acredito que seja Eu acho que eu não vim atrás de você Vamo barrar com isso, que que é isso? Isso aqui é um lugar de respeito, qual é? Olha como costura Oh, Dona Bianca Esse aqui é o João Láudio Nossa, fazendo uma letra O Pedrinho fala tanto da senhora Então você que eu vou dar uma Peraí, eu acho que eu estou reconhecendo você Você não é aquele garoto que fez aquela confusão toda no dia da reinauguração da escola do Arraial? Bem na hora que eu estava chegando lá no Arraial, me desmarrou em mim, lembra? Ai, vocês te conhecem desde aquele dia? É, desde aquele dia eu sou apaixonado por ela Agora eu estou percebendo porque que aqui eu gostava tanto de você Então, então aqui, pega aqui o seu copinho Ui! Que foi, Tia Nostácia? Ah, dorme nos quartos, minha filha Ui! A senhora caiu, Tia Nostácia Foi depois do tomo que eu levei ontem de noite Fiquei assim, menino E você tá rindo por causa de quê? Isso é coisa muito séria, meu filho Eu quase desmariei de susto Tá pensando, hein? Aquela sardinha, de repente, assim Em cima da minha mesa É, eu vou escutar um pouco da sardinha numa dama muito importante É, né? E lá do reino das águas claras, né? Eu vou tirar essa história Limpíssima Eu também vou Quer coisa nenhuma? Quem veste sou eu, pata-choca? Você só atrapalha Você quer ir para lá de brigar? Vocês não vão a lugar nenhum sem mim Ah, parezinho! É isso mesmo, Emília A gente vai procurar a sardinha, sim Mas depois que eu voltar da escola Vocês tratem de me esperar Ui! O que é isso? Que susto? Ai, perdida! O que você tá fazendo aqui? Ai, amiga, que saudade! Não, você não sabe o suplício que eu passei, amiga Eu tava vindo te visitar ontem à tarde Quando um idiota me pescou Por isso que você vai com esse cheiro assim horrível, né? Ah, eu tô? Ah, esse cheiro tá péssimo Ai, amiga, você não tem um percozinho pra prestar? Ah, é um minutinho mesmo Toma isso! Toma mais isso! Eu sabia que nós não podíamos confiar nesses truquichos Como é que você volta aqui sem encontrar o moleque do cabelo vermelho? Eu peguei uma farinha pequenininha Feito um rato Você conseguiu trazer pra nós? Ai, ai, ai Eles pararam de me bater vocês dois Ai, ai Eu já disse que o menino do cabelo vermelho não estava por lá, gente E na casa do João de Barro Só tinha um bendito de um passarinho do molho caro Que ainda picou meu olho, cocorroja Feito! Vendo você sinto a força da coragem Explodindo o peito mais É bonitinha, só que não faz meu gênero Se hoje estou olhado no mar deusão Ô, nem vem, tá, Teté? Você acha que eu esqueci o que você fez comigo na quadrilha? Você queria me trocar pelo João da Luz Maiangico, eu só fiz isso foi pra enganar aquela... Que é a bonequinha de pano Como assim? Ah, esquece a história, vai Você acha mesmo que eu ia trocar você Pra aquele... Aquele pobretão? É Quando é que você vai me levar de novo no e-shop? Já disse que é quando eu ganhar a mesada Ah, mãe, enquanto isso a gente faz o quê? Bom, se você quiser, você pode dar uma passadinha lá em casa Agora? Agora não, né, Teté? Na hora da escola O meu avô vai tá fora a tarde toda Fazendo campanha E eu entendi O amor é isso Um misto de felicidade De loucura e dor Foi a sua vez, mãe Pois só quero te amar E alegrar o meu mundo Sempre E eu adoro música, você sabia? Hum, verdade? E eu adoro dançar também Bom, então assim que tiver um outro baile eu te levo Mas... O Zequim, que enquanto não tem baile A gente podia fazer um outro programa, né? Que tal assim hoje depois da escola? Pode ser ali atrás da igreja? Pode, que lá a dona Johninha não vê a gente Pelo menos aqui eu estou em liberdade O pior foi o tempo que eu passei com aquelas mulheres Que eu nem sabia quem eram Deve ser esquisito, né? Não lembrar de nada É... Sabe, é como se a gente não tivesse existido antes Entende? É... Eu... Eu comecei dali Eu tento me lembrar Eu passo o esforço danado Eu me fecho os olhos Me concentro Ô, Felizber Felizber Ô, Felizber Acorda Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu fechei os olhos e vi Uma menina linda É... Linda Que mais? Não... Não... Não lembro mais Passou... Mas da hora o rosto dela veio... Tão claro da minha mente Eu... Como se fosse a pessoa que eu conhecesse muito Será que ela não é sua filha, sua neta? É alguém... É alguém de quem eu gosto muito De quem eu gosto muito mesmo E isso eu posso sentir... Aqui Até agora Desgraçado Cheio de intimidade com a minha mulher Isso não tá nada bom Nada bom A gente vai dar um jeito, João Você não pode ficar aqui até completar 18 anos Mas foi isso que o juiz me falou quando eles me vendeu aqui pela primeira vez Antes de eu fugir Vocês vão terminando a conversa em que vocês só tem mais 30 segundos Mas já... Não... Acabou de... 27 Cleo Vamos, querida Nós temos que ir Olha... É por pouco tempo, João Eu prometo que eu vou conseguir tirar daqui, não é? Tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer, meu filho Agora... Vai Esperando Eu vou com o Cael, prometo Vamos Pode deixar, por favor Senhor diretor, você poderia me explicar qual é a situação real desse menino, João da Luz? É verdade que ele está preso porque roubou um pão, porque estava com fome? Foi uma decisão do juiz, dona Berta Nós apenas cumprimos a lei Nós... Nós tentamos aqui na instituição dar a essas crianças o que a sociedade não faz por eles Nós tentamos dar uma visão ética, formação, alimentação, saúde, educação Carinho, é, porque sabe como é que é, né? Podia ser até uma agulha que tivesse roubado porque quem hoje rouba um pão, amanhã rouba um milhão É... Tá bom, Matosinho Mas ele só roubou para matar a fome O João nunca fez mal para ninguém Eu sei, minha querida, mas infelizmente ele roubou e o dono do pão fez queixa, o que torna o João um menor infrator Claro, as coisas seriam bem diferentes se os pais tomassem responsabilidade pelo filho E os pais dele? Onde é que estão? Os pais não tiveram nem conhecimento do que aconteceu com o rapaz Daí a decisão do juiz de interná-lo aqui na instituição Mas vocês já chamaram os pais para buscar o João? Eles sabem que o filho dele está aqui? A gente já mandou um montão de comunicar, né? Realmente não houve nenhuma resposta Mas será que os pais do João sabem ler? Talvez fosse necessário uma notificação pessoal avisando que o filho dele está aqui O Matosinho pega a ficha do João, por favor Tchau, crianças Tchau Tchau Oi Oi, Teteia Oi, eu preciso saber de uma coisa e não adianta tentar me enrolar O que é, Teteia? Me diz, vai Que lugar é esse onde está o João da Luz? Esse tal de reformatório Obrigada A senhora acha que vai dar certo? Claro que vai, querida Nós só estávamos precisando do endereço dos pais do João Agora nós vamos lá e explicamos para ele que o João está retido aqui Que só está precisando que eles venham para poder sair Ai, amara que a senhora esteja certa E que hoje mesmo esses pais venham aqui e tirem ele, etc Deus vai ajudar, querida Vai dar certo, sim? Hoje tem os agitos da galera de Malhação Descobre em São Paulo O norte do Rio O que é o país do João? 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 O país do João? O país do João alguma coisa? Onde ele já está? Bom dia. Bom dia. Você não tá procurando quem? Maióia, eu já sei de tudo. O João da Luz, ele tá no reformatório. E a Cleo foi atrás dele. Tá frita, a Teia passou longe. Ah, é mesmo? É, Veteia, de onde você tirou a Teia maluca, hein? O João preso? É cada uma que aparece. Maior é que vocês pensam que me enganam, tá? Vocês vão ver só. Vamos embora, vamos embora que tá na hora. Vamos embora, comer uma merenda toda. Hein? Comer uma merenda? Tá bom. Vamos lá. A Baneira é a linda da Teia. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. É, peraí, é, peraí, é. O que é isso, mulher? Endoidou? Será que foi o boné que virou a cabeça da dona Júlia? Por amor, que virou a cabeça dela, meu Deus. O senhor Zacarijó, eu queria saber em quem que o senhor vai votar pra prefeito? Tem que ser o coronel, não é? É, cara, minha pessoa vai votar no coronel, que é o Zorico, mas que eu vou ganhar outro pé de bocina, é? Agora que o senhor lhe fecha, dona Júlia. Por favor. A baleira, a baleira, é a linda da sereia. Eu posso saber o que a senhora tá fazendo, ou é isso? Não. Pois é, mas está dentro da lei, Elisa. É? É. Todo candidato tem o direito de saber a opinião dos seus eleitores. E diga-se de passagem, a opinião é toda favorável a mim. Isso porque é o senhor que tá perguntando, né, coronel de Dori? E aí? Ah, ele não tem nada, não. Eu também vou fazer a minha pesquisa. Me aguarde. E o senhor, senhor delegado? Já sabe quem vai votar? Coronel, o voto é secreto. Não lhe avisaram. Passa bem, coronel. Como será que a Teté descobriu que o João foi levado de volta pra instituição, hein? Sei lá, mas eu tô morrendo de medo. Vai que ela dá colinha nos dentes e conta pro raial todo que o João foi levado pra um lugar pra menores infratores. E quando ele voltar, a coisa fica mais feia ainda pro lado dele. Ah, eu ouvi tudo que vocês falaram. E aposto que foi a Pataxó que contou tudo pra Tetéia. Derezinho, olha aí, ó. Eu não contei nada, não. Eu nem conheço a Tetéia direito. Ai, não vão começar a brigar vocês duas. Opa, 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 opa. E então, molecada? O almoço tá bom? Tá bom, hein? É o almoço. Tá ótimo, tia Anastácia. Mas come logo, gente. Que o esconde já tá esperando pra gente atrás da tal sardinha. Oba! Eu vou junto. É, se a tia Anastácia deixar, lógico. É melhor não, tabelina. Será que a gente encontra a carochinha por lá? É, isso mesmo, pequeno. Pior você ficar aqui quietinha comigo, hein? Eu vou fazer os biscoitinhos de nata, né? Aí eu sempre venho que me ajuda. Você vai com a gente, né? Não, eu vou andar a cavalo no capoeira, Anastácia. Vou ver se eu encontro isso assim. E aí, diz que eu juro, credo, meu, senhor Jorge. Mas primeiro, acaba de comer. Tá bom, tia Anastácia. Todo mundo já copiou? Copiou? Bom, o pronome adjetivo é aquele que aparece em referência a um substantivo expresso ou subentendido na frase. Bom, eu coloquei um exemplo aqui no quadro pra facilitar o entendimento. Tenho muitas amizades na classe. E a senhora? Ai, e eu posso ir ao banheiro? Pode, doutora, mas não demore, por favor. Esqueci do nosso encontro, né? Depois da escola, né? Bom, Tatácia, você não disse que é o banheiro? Ih, professor, eu tô indo. Bom, vamos ao exemplo. Tenho muitas amizades. Muitas. Pronome adjetivo indefinido. Muitas amizades. Muitas amizades. E aí Vamos lá. Consigo? Consigo? Oh, meu gato. Já que o lúcio dos corpícios não resolveu nada, já vi que o Motec entrará em ação. E você vai fazer o quê, espertinha? Vou imediatamente no sítio do Pica-Pau Amarelo. Já aposto que vai tromar a chifrada no rinoceronte. Não vou levar não, chufício. Não vou levar chifrada não. Porque eu vou para o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas vou desfachada. Ah, e não se esqueça, se o moleque do cabelo vermelho estiver lá, traga-o para mim. Eu trago. Canta logo, Biscotos. Como você é lerdo? Emília, olha, sua canastrinha está cada dia mais pesada, Marquesa. Pesada é só mala que a Nelizinha está fazendo. Tem mala? Você, sua cara de plástico reciclado. Não desengola essa cara de trapo. Ai, querem parar de brigar? Que coisa mais chata. Melhor assim. Os pirralhos não estão no sítio. Vai ser mais fácil do que eu imaginava. Ah, então vocês vieram aqui para conhecer a minha amiga. Linda e queridíssima, né? Ah, e a Arinha, linda e querida, é você. Esses aí, quem são? Esse aqui é o pessoal do cisto do Pica-Pau Amarelo. Emília, Visconde, Narizinho e Pet-Pap. Ah, lá de onde quiseram me fritar. Estou lembrando de você. Tá, vai lá com aquela cozinha da assassina. Narizinho. A gente veio te pedir desculpas no sardinho. É que a tia Mastácia não sabia que você era uma sardinha tão importante. Como ela é linda. Eu? Ah, não, queridinha. A Miss Sardinha. Ai, adorei essa bonequinha. Como é que é seu nome, meu bem? Pet-Pau. Miss Sardinha. Vinda diretamente do Oceano Pacífico. Amicíssima do Príncipe Escamado. Príncipe Escamado? Chega pra lá. Vai acabar fazendo barba em mim. Não, não, não. Se eu fosse felizberto, você me deixava sozinho no espelho. Toda a vontade, né? Mas é impressionante como você implica com o coitado. Coitado do gato que nasceu pelado. Aquele ali é muito a sonso. Ah, não se lembra de nada, sério. É verdade, é verdade. Eu mesma hoje fui testemunha. Ele teve um lampejo de memória, só que foi muito rápido. Ah, é? Como? É. Ele lembrou de uma menina. Mas ele não sabe quem é. Menina? É. Hum, quer dizer que ele tem família. Estelita, a gente devia procurar polícia, sabia? Polícia? Claro. A família deve ter dado parte do sumiço dele. Quem sabe a gente não ganha uma recompensa, hein? Olha, eu pude. Eu pude. Eu pude. Tinha vontade de te dar a sua cara, sabia? Eu tenho... Ah, não tem nada na minha cara. Sai pra lá. Sai pra lá, mocinha. Sai pra lá. Polícia. Polícia? Não. Eu não posso cair nas garras daquela mulher maluca de novo. Eu não posso. Então, o seu filho João da Luz, dona Genoveva, está lá nessa instituição. E de lá me disseram que já tentava avisar a vocês aqui através de cartas, telegramas... É, eles avisaram sim, mas já faz tanto tempo. Eu nem lembro qual foi a última vez que a gente teve notícias dele. Eu cheguei a pensar. Deus me livre. Mas ele continua lá, dona Genoveva. E o único jeito que tem dele sair é se os pais se responsabilizarem por ele, entendeu? E irem lá buscar o João. É, buscar ele. Mas de que jeito? Pois eu não falei pra vocês que o pai deles me largou. Eu não tenho nem condições de cuidar direito desses que estão aqui. Entendi. Que eles vão dormir com fome. Eu não posso ter mais o João aqui comigo. Deus me perdoe. Eu sou doido. Mas eu não tenho o que oferecer pro meu filho. Eu não tenho condições de criar ele. Olha, se a senhora quiser, a senhora pode ficar com ele. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri